Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim falar uma coisinha pra vocês. Quem acompanhou a chegada do meu... Ai gente, da minha querida Maria Marques, ela me mandou uns... Ela me mandou uns decentes de perfumes de nicho, né? Ai Maria, muito obrigada, querida, de novo. Não sei como, olha, eu falo, você é uma emoção, tá bom? Então, quem assistiu esse vídeo, quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui. Eu disse que eu vou refazer alguns vídeos. E aí alguém perguntou por quê? Por que que eu vou refazer? Então gente, a resposta é a seguinte, eu vou começar, olha, senta que lá vem a história, mas é rapidinho. Quando eu abri o canal, todo mundo sabe, foi pra durar 30 dias. Eu estava me recuperando de tratamento oncológico, tinha meus altos e baixos e falar de perfume sempre me fez bem. E uma das maneiras de eu tratar desse assunto aqui no canal, né? Eu não sabia se as pessoas queriam me ver, então eu fazia homenagens a canais que me fizeram companhia durante esses momentos. Então, pra algumas pessoas, eu mandei, pra vários deles, né? Eu mandei uma mensagem perguntando, olha, eu tô fazendo um canal assim assado, eu quero muito falar, posso falar, posso citar o seu canal? Não falava o que que era, posso citar o seu canal no meu canal, tô começando agora, né? E Xande respondeu prontamente, Lelê respondeu prontamente, algumas pessoas responderam depois, explicando, olha, aconteceu isso, isso, mas claro, fala sim, responde minha tarde, sabe? Todas essas coisas que vocês têm acompanhado. Teve uma pessoa que ignorou, né? A gente vê que visualizou ali, mas ignorou, enfim, sem problema nenhum. E eu falava da pessoa, né, em alguns dos vídeos, né, com muita alegria, com muito respeito. E aí, há um tempo atrás, eu não vou dizer quanto tempo, foi em fevereiro, acho que foi em fevereiro. A pessoa respondeu, falou que autorizava, sim, que eu falasse o nome do canal, da pessoa, apenas quando eu tivesse pelo menos 5 mil inscritos. Senão, não valeria a pena. Né? Então, quando... E eu nem pensava em sorteio, né, gente? Imagina. Então, quando eu tive essa ideia do sorteio, que é uma coisa que eu senti essa necessidade de fazer, pra recompensar vocês de tanta coisa, que eu ainda tô recebendo, não sei como vou fazer isso, gente. Mas, pelo menos de uma maneira, vai ser nesse sorteio, pelo menos no perfume, e do meu bolso, do meu coração, né? E eu pensei assim, nossa, eu podia fazer a meta de 5 mil, né? É uma meta, é um número bom. Mas aí eu pensei, aí, essa pessoa vai pensar que eu tô fazendo por causa dela. Porque não é, né? E eu também, é... Nossa, gente, vocês são tão maiores que essas mesquinharinhas, que eu não ia envolver vocês numa energia dessa, né? Então, eu pensei assim, quando eu fui falar, fazer o vídeo, eu não sei se as pessoas... Eu dou sorteio, eu não sei se alguém, as pessoas perceberam, eu dou uma pensadinha assim, né? Que número que eu colocaria? Eu ia falar, daí saiu oito. Oito? Oito mil. Eu pensei assim, eu fiz assim, oito mil. Então, gente, é por causa disso, tá? Então, não vai ser cinco mil, por causa... Eu não vou ligar vocês a uma energia tão negativa. Vocês são muito maiores que isso. Não vou atrelar vocês a essa pessoa, né? Apesar de que muitos já estão atrelados a essa pessoa, porque tem um canal bem grande. Mas não vai valer a pena. Da minha parte, não atrelo vocês a pessoas assim. Quando a Lizy Caldas falava que tinha treta, né? De youtubers, eu pensava, gente, como pode? Sendo que nunca ninguém nem se encontrou. E cada um é de um jeito, né? Cada um fala de um jeito. Às vezes falam do mesmo produto, mas cada um tem a sua visão. E eu lá com nem 30. Nem 30. Eu estava começando o canal, nem 10, 20. E, assim, né? Alguns me abriram os braços, né? Com muito carinho. Alguns ignoraram. E essa pessoa veio me falar isso, né? E eu fiquei, então tá. Então deixa pra lá. E em alguns vídeos eu tinha falado o nome dessa pessoa. Então, nesses vídeos eu... Eu deixei ele privado. Tanto é que tem gente me perguntando por que tanto vídeo privado. Então, eu vou refazer esses privados, tá? Eu vou refazer porque os perfumes merecem... Ah, a pessoa não mereceu. Antes ela que eu. Não sei nem se teve sentido. Eu sei que teve rima. Tá? Então eu vou refazer alguns. Talvez vocês já tenham visto. Eu vou refazer alguns. E, assim, né? Vocês me desculpem, né? Eu tava falando assim, mas é porque as pessoas têm perguntado, né? Por que que 5... Não 5, porque 8. Ah, uma das minhas lindas aí falou que 8 é o número da sorte dela. Então vai ser o meu também. Já estou envolvida numa energia muito positiva. E somos maiores que isso, né, meus amores? Somos maiores que qualquer mesquinharia. E que essa pessoa, que o canal continua crescendo bastante. Que tenha muita saúde. Que a família cresça bastante. Sabe? Que viva a sua vida lá. Que eu vou viver a minha aqui com vocês. Que eles são, assim, o que mais me importa. Não é mesmo? Então eu vou refazer por causa disso. Não é 5 mil por causa disso. Serão 8 mil. Estamos com, nesse momento, 1.650. Isapé, 1.650. E umas coisinhas ali. Alguns queridinhos mais chegando. Então, nós vamos chegar a esses 8 mil mais rápido do que chegaria aos 5 daquela determinação. Não é mesmo, gente? Nós vamos. Então, gente, era esse o meu recado. Espero não ter chateado vocês, né? Mas eu gosto de deixar, assim, as claras, né? As pessoas perguntam. Difícil a gente ficar sem responder, né? E se eu deixei alguma pergunta de vocês aí, algum comentário sem resposta, escreve de novo. Porque, às vezes, acumula bastante e pula, tá? Então, escreve de novo que eu respondo, tá bom, gente? Eu respondo todos os comentários, viu? Então, um abração pra todo mundo. Se inscreve no canal, vem concorrer a pelo menos um perfume, um deles importado. Pelo menos um deles importado, eu vou dar. E se inscreve, gente. É o risco que você corre. Vem fazer parte dessa firma de energia boa. Quando eu digo que vocês são diferenciados, gente. Ai, eu acho que vocês vão cansar de me ouvir falar isso. Mas são o que eu posso fazer, não é mesmo? Que bom, né? Um abração pra todo mundo. Até o próximo vídeo do canal. Perfume novo de cada dia.